Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tainara Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos conversar especialmente sobre uma coisa muito pessoal da minha vida que eu não tinha aberto dessa forma e somente minha família sabe e é sobre a minha separação, acho que vocês já perceberam aqui, porque tem gente que me segue aqui mas também não me segue no Instagram, acho que quem me segue no Instagram já conseguiu ver mais as coisas que vêm acontecendo na minha vida, no meu dia a dia e daí hoje eu vim resolver abrir essa parte da minha vida tão pessoal com vocês, porque só agora eu me senti à vontade para falar sobre isso então, bora lá. Sim, eu separei, para quem ainda não sabe, eu acredito que a maior parte das pessoas que me seguem lá no Instagram já sabem disso, como eu avisei, mas se você só me segue aqui no YouTube e não sabia, sim, eu me separei, já faz alguns meses, fazem realmente alguns meses que isso aconteceu e o que eu venho falar aqui para vocês é a minha visão, né? A visão da Tainara e a gente aqui, eu tenho que ressaltar que aqui eu não estou para atacar ninguém, aqui eu estou para mostrar o que foi que eu passei, eu, Tainara, passei e como as coisas aconteceram no meu ponto de vista porque eu tenho que ressaltar mais uma vez, a gente tem vários pontos de vista em uma relação e principalmente quando acontece um término, porque não é apenas só uma pessoa separando de outra é uma família inteira, são amigos que se relacionam com a gente então assim, são muitas coisas envolvidas então, tem a visão do meu ex-marido, tem a visão dos meus familiares dos familiares, dos outros familiares, né? que também são a família dele os amigos que a gente tem em comum ou que até só acompanhavam um ou outro enfim, eu acho que já são muitas justificativas mas eu só quero realmente deixar claro que aqui eu estou colocando o meu ponto de vista porque às vezes as pessoas confundem muito essas coisas ah, eu estou falando isso para atacar não sei quem não, não é isso o primeiro ponto é nós estamos bem ambos somos amigos não teve o motivo da relata da terra do término meu Deus, Tainara, porque todo mundo tem que falar qual foi o motivo do término? vocês perfeitos, maravilhosos e eu acredito que nenhum casal é perfeito eu tenho aqui só uns pontos para poder eu lembrar mas eu acredito que nenhum casal é perfeito todo casal passa por dificuldades as decisões, elas não são tomadas de um dia para o outro as pessoas não entendem que as coisas acontecem e não acontecem porque eu acordei num dia mal e disse, ai, não quero mais um relacionamento não é assim que funciona se você tem um relacionamento já viveu a experiência de ter um relacionamento de longo, longo prazo com certeza você vai entender o que eu estou falando porém, para as pessoas que estão de fora foi algo do nada porque vê um relacionamento de fora e ai, porque as coisas são perfeitas ai, porque é lindo, maravilhoso e não é isso mas eu tenho que ressaltar também aqui que nada de mal aconteceu dentro do nosso relacionamento não houve traição não houve briga não houve assédio assédio? posso dizer assédio? não houve agressão não houve nada de ruim gente, não houve nada de ruim de ambas as partes entendeu? porque um ponto que eu quero trazer aqui para vocês eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo porque as pessoas acreditam que um relacionamento para ele terminar para ele chegar ao fim e dizer assim olha não dá mais tem que haver uma traição tem que haver uma agressão tem que a outra pessoa ser ruim para o cônjuge tem que existir algo péssimo realmente muito ruim para que você chegue ao ponto de dizer que não quer mais eu não concordo com essa linha de pensamento Gabriel também não as pessoas questionaram muito a minha decisão porque sim fui eu que tomei a decisão não foi uma decisão fácil de ser tomada nunca é uma decisão fácil quando você sabe o que você quer ainda assim você reluta e você diz que não que não é isso que você quer para a sua vida não que está tudo bem realmente você vai levando isso mas chegou um momento em que eu parei para saber se era realmente isso que eu queria e eu me fiz vários questionamentos levei para a terapia e assim foi um algo sentado foi algo conversado foi algo com respeito no momento que nós conversamos ambos já já vinham sofrendo eu acredito que as coisas vinham acontecendo e a a gente estava levando ai cara foi depois que vocês chegaram aí o que aconteceu meu Deus do céu cara eu acredito como eu disse que não é algo que só aconteceu aqui mas quando você está aqui que você está distante de tudo e de todos as coisas se afloram as coisas são muito maiores do que você imagina então pode ter acontecido isso algo que já tenha vindo de de antes do nosso relacionamento e que só agora depois de toda essa mudança louca que aconteceu na nossa vida é que eu tive coragem de rever coisas que eu pensava já sobre mim sobre minha vida sobre um casamento e foi conversado foi conversado e a gente terminou com respeito como eu disse assim como nós começamos com respeito porque eu acho que o ideal é esse né gente só que ninguém está acostumado ninguém está habituado a ser respeitoso nesses momentos sabe é bem complicado isso mas chega a ser cômico mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando entramos assim que nós decidimos finalizar o nosso relacionamento eu sabia que não ia ser fácil para mim nem para a minha vida no futuro aprender a lidar com muita coisa mas a gente só sabe o quão difícil é depois que a gente está passando pela situação na verdade foi um momento difícil ter que falar com a família acho que eu ainda sinto muito eu não estava esperando que eu ia chegar nesse ponto aqui para chorar com você porque eu estou me sentindo muito bem de verdade sentamos e eu fui comunicar minha família foi um momento muito difícil para mim porque eu não estou julgando minha família foi algo que aconteceu no momento naquele momento foi algo que eles sentiram que eles verbalizaram mas eu recebi muitas palavras duras muitas palavras duras no momento que eu sentei para conversar com eles eu não falei para todo mundo falei primeiramente para minha família mesmo falamos com a minha sogra ela é um anjo meu Deus do céu vocês sabem que sogra é sogra para o resto da vida espero que vocês saibam disso então escolham bem a minha sogra ela é incrível ela é incrível assim em coração gigantesco uma pessoa que é super compreensiva e que pensa no melhor para as outras pessoas sabe não no que ela quer para ela ai gente desculpa eu não estava esperando isso aqui não juro por Deus enfim a minha família ela recebeu bem mal a situação me julgaram bastante por conta da minha decisão realmente eu fui muito julgada eu me senti meio que apedrejada sabe no momento mas vamos ver a minha visão eu acho que eles não queriam fazer isso mas foi como eu me senti no momento e eles me julgaram muito pela minha decisão foi muito difícil para todo mundo eu acredito que ainda seja é um assunto ainda bem delicado na minha família mas mas num curto período eu consegui ver que se eu tivesse terminado o relacionamento ou se o meu parceiro tivesse terminado comigo ainda assim eu teria sido errada de alguma maneira a sociedade em si ela consegue levar para a mulher o erro a não salvação de um relacionamento o não querer salvar um relacionamento ou dever de precisar estar disposta a salvar um relacionamento um casamento que é o que a gente está falando aqui e a gente sim eu venho falar aqui agora como mulher que a gente é julgada de todas as formas até pelo silêncio do nosso parceiro a gente é condenada sabe porque as pessoas falam o que querem elas criam situações na cabeça delas de o porquê que o relacionamento acabou porque assim eu não devo satisfação do porquê do meu relacionamento ter chegado ao fim não devo satisfação eu devo satisfação para a pessoa que estava comigo que foi com quem eu conversei com quem eu explanei todas as situações e ele da mesma forma comigo agora as pessoas buscam respostas buscam desculpas e muitas coisas foram ditas para mim e uma delas era de que ele é uma pessoa incrível que nunca me maltratou uma pessoa que nunca me traiu uma pessoa que nunca me bateu e cara gente é sobre isso é o mínimo em um relacionamento que você não passe por isso porque se você que está aí do outro lado está passando por esse tipo de situação reveja seus pensamentos reveja a pessoa com quem você está porque num relacionamento a pessoa te maltratar ou te fazer passar por esse tipo de coisa sabe não tem nem desculpa para isso e não é por isso que você vai acabar o relacionamento sabe se você não está se sentindo bem você pode sim fazer isso de uma melhor forma e não esperar o pior para que o fim de um relacionamento aconteça ah enfim é fui chamada de muitas coisas louca foi uma delas louca está do outro lado do mundo e agora o que vai ser da tua vida sabe o que vai ser da tua vida porque é como se a gente mulher dependesse necessariamente de ter alguém a gente é ensinado a isso porque eu me questiono até hoje quem é a Tainara se ela consegue ela consegue fazer alguma coisa sem a ajuda de outra pessoa sem a ajuda de um parceiro poxa sabe porque é uma coisa que é colocada dentro da gente que a gente precisa de que a gente necessita de alguém de estar ali de depender de algo sabe e eu vivi um luto muito pesado antes do fim do relacionamento e depois com todos os julgamentos que eu passei foi muito difícil pra mim muito complicado eu deixei de falar com algumas pessoas da minha família depois a gente voltou a se comunicar mas isso são coisas de família mesmo eu super entendo isso esse posicionamento deles o meu posicionamento também porque como eu disse um relacionamento interno dele não é nada fácil principalmente quando vem de longo longo prazo eu não tenho filhos então de uma certa forma foi um pouco mais fácil pra mim nesse ponto não quero imaginar quem passa por isso tendo filhos porque gente força cara se você está passando por isso força força mesmo e se vocês estão na mesma situação que eu cara pode vir falar comigo porque eu vivi uma situação muito atípica que a gente mora na mesma casa compartilha dos mesmos sabe tudo na vida a gente passou muito tempo por isso e eu acredito que foi uma coisa gradativa porque a gente terminou nosso relacionamento mas a gente convivia todos os dias a gente convivia a gente morava na mesma casa a gente fazia tudo junto a gente dividia compras não foi um termo de relacionamento conturbado porém a gente tem que entender que todo termo de relacionamento foi o que minha psicóloga disse todo termo de relacionamento é muito difícil principalmente quando você mora na mesma casa com a pessoa você acaba vendo situações você acaba vivendo situações muito difíceis eu posso ter muitas vezes magoado muito Gabriel Gabriel pode ter muitas vezes magoado nesse período que a gente passou de adaptação sabe porque eu acredito que cada um tentou superar de uma forma e você ver a pessoa tentando superar aquilo é dolorido é difícil não é uma situação fácil apesar de ter sido uma coisa acordada nesse período a gente conheceu pessoas claro e eu às vezes me sentia eu falo por mim às vezes eu me sentia numa competição interna de meu Deus se a pessoa sai eu tenho que sair mais se a pessoa faz isso eu preciso fazer sabe às vezes era meio que uma competição assim dentro de mim e essa é a parte difícil de você terminar o relacionamento e continuar vendo a pessoa porque você sabe o que ela está fazendo você sabe que ela está encontrando outras pessoas e eu não estou dizendo que eu sou santa tá gente longe de mim longe disso mas eu acredito que por esses pontos a gente acaba se magoando ainda mais porque você vê outra pessoa sabe nas situações acontecendo e é muito difícil muito muito difícil minha psicóloga ele disse Tainara olha vai ser bem complicado para você porque você está vivendo com ele e ele está convivendo com você então ele tenta superar de uma forma que pode te magoar e você também pode magoar ele e é isso gente as pessoas me questionavam sabe Tainara mas por que vocês vivem na mesma casa porque por enquanto é uma coisa que é cômoda mas que um futuro a gente vai se resolver a gente vai se organizar ainda existe uma dependência entre nós de alguma forma porque cara não foram dez meses não foram dez dias sabe foram dez anos de relacionamento para você se descobrir como pessoa para você se descobrir como um indivíduo fora de um relacionamento é muito difícil cara eu venho passando eu venho aprendendo coisas que só agora eu tô conseguindo ficar só em casa tipo sabe quantas vezes eu não chorei porque eu tava me sentindo sozinha e eu precisava de uma pessoa porque eu tava acostumada a ter uma pessoa comigo e por isso algumas das vezes eu achei que eu estava apaixonada por boys por aí mas era só fogo no rabo entendeu enfim eu resolvi explanar isso aqui porque o meu parceiro meu ex-parceiro já vive a vida dele eu sou feliz porque ele tá feliz sabe não vou ser hipócrita de dizer que é difícil porque é difícil e eu sabia que se eu fizesse uma escolha eu teria que arcar com todas as consequências sempre desejei o melhor pra ele da mesma forma como ele me deseja a gente continua sendo amigo hoje a gente já não se fala tanto quanto antes mas é compreensível sabe gente porque aí eu não esperava tudo cedo é compreensível porque cada um vai seguindo sua vida sabe cada um vai vivendo sua vida de uma maneira totalmente diferente e ele já tem a pessoa com que ele tá agora e eu desejo muitas felicidades pra ele do fundo do coração e eu tô vendo uma nova fase da minha vida em que eu tô aprendendo a me conhecer eu tô aprendendo a saber do que que eu sou capaz eu tô aprendendo a saber quem é a Tainara depois de 10 anos com uma pessoa não é fácil não é uma trajetória fácil você ter que se descobrir tão distante das pessoas que você ama porque cara nesse processo eu não falei pra muitas pessoas alguns amigos ficaram até chateados de eu não ter contado logo diretamente mas assim foi um momento que eu precisava me respeitar e falar pra pessoas que eu me sentia realmente confortável foi um momento muito difícil que eu precisava dos meus amigos próximos da minha família e eu não consegui na época ter esse apoio tão próximo dos meus familiares mas como eu disse depois a gente se organizou e tá tudo bem mas eu tenho muito que agradecer aos meus amigos porque apesar de estar distante eles foram um suporte muito grande pra mim muito e eles ainda são não deixaram de ser eu não venho aqui priorizar amigos ou ao invés da minha família não é uma prioridade que não é sobre prioridade quem tá acima de quem é sobre quem me estendeu a mão num momento que eu precisei sabe e eu queria muito teve muitos momentos que eu queria os meus amigos aqui perto de mim porque eu sei que teria sido mais fácil poder contar com a presença física de pessoas que às vezes a gente só não quer a gente só quer uma pessoa pra estar do lado sem precisar falar nada vocês sabem como que é e eu sei que a gente tem muitas mulheres também que passam por isso e que precisam enfrentar tudo sozinhas então se vocês tiverem precisando de um sei lá um ombro amigo pra conversar com a pessoa que já passou pela mesma situação que vocês que vai compreender mais a situação cara só vai lá falar comigo no meu direct sei lá manda uma mensagem que eu sei o quanto é difícil o quanto a gente precisa se fortalecer porque a gente é julgada assim a gente é abraçada de uma outra forma a gente passa por uma nova fase de adaptação a gente passa por novos desafios porque a gente tem que tem que estudar a gente tem que ter os nossos documentos então é isso gente não tem mais muito o que falar aqui é espero que vocês tenham compreendido mais ou menos o que aconteceu saibam que eu tô bem sim que eu tô aprendendo a viver eu tô aprendendo a me reconhecer e eu tô conseguindo conquistar muitas coisas na minha vida apesar de eu achar que eu não sou capaz apesar de todas as crises e ansiedades que eu tive na minha trajetória tenho que agradecer as pessoas que Deus vem botando na minha vida os meus amigos as ligações que eles me atendem em um momento de desespero sei lá de achar que eu não vou conseguir e aí eu consigo e eles tá entendendo tá conseguindo sabe tá fazendo é uma nova Tainara e eu tenho muito que agradecer a ela por ser forte sabe eu agradeço a mim eu tô muito orgulhosa pela trajetória que eu venho fazendo eu tenho muito orgulho do que eu tô me tornando e eu entendo que não vai ser fácil que não é e que não vai ser mas eu sei que eu vou ter forças eu vou encontrar uma saída pra tudo que vier pela frente e isso também é pra todas as mulheres que se questionam que precisam de apoio que precisam se reconectar consigo mesmas espero que vocês tenham gostado espero que vocês compreendam que tá tudo bem nós somos felizes eu tenho pessoas incríveis na minha família tenho pessoas incríveis na família do meu ex-marido que são minha família sim eu sou apaixonada meu Deus do céu meu cunhado minha sogra meu sogro tipo são minha família sabe eu sei que eu posso contar com eles morro de saudade de todos meus amigos cara obrigada por passar tudo isso comigo mesmo pra não estar distante é isso gente gente se vê no próximo tchau